A reposição hormonal feita durante a menopausa alivia os processos de envelhecimento, mas não pode ser feita por todas as mulheres. Então, quem pode se beneficiar com a reposição dos hormônios estrogênio e progesterona? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a reposição hormonal, seus prós e contras. E para conhecer de perto os pós e contra da reposição hormonal, sempre bem convidou o ginecologista, doutor Marcos Bessa. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Juliana? Como vai? Tudo ótimo. Toda mulher vai precisar de uma reposição hormonal? Veja bem, a reposição hormonal, Juliana, ela é uma arma, um artifício que a mulher dispõe para passar de forma mais tranquila pelo período do climatério e a chegada da menopausa. Quem que vai precisar da reposição hormonal e o que essa reposição hormonal vai trazer de benefícios para quem está nesse período do climatério? Eu acho que, na verdade, você deve preparar a mulher para a chegada do climatério. Porque a partir dos 40 anos, a visita anual aos ginecologistas, eventualmente semestral, para que ele comece a dosar os níveis de hormônio, para começar a perceber que sintomas estão surgindo, que não haviam. Então você pode começar prevenindo a piora de alguns pequenos sintomas que vão surgir. A reposição hormonal pode reverter essas questões. E você vai ter índice de depressão menor, você vai ter melhor padrão de sono. A sexualidade daquela mulher pode ser mantida e melhorada com a reposição hormonal, porque é natural com a chegada do climatério e da queda hormonal, uma diminuição na libido, no apetite sexual. Tem alguma mulher que é contraindicada a fazer a reposição hormonal? Existem mulheres que têm uma grande restrição ao hormônio clássico, à terapia de hormônio clássica. Seriam mulheres com câncer de mama, com antecedente de câncer de mama pessoal. Mulheres com doenças hepáticas graves, que não possam usar estrogênio ou qualquer forma semelhante de estrogênio. Então existem doenças clínicas que podem dificultar bastante a escolha da reposição hormonal. Mas sempre há uma forma de você beneficiar, mesmo aquelas mulheres que têm maiores contraindicações. Você tem mulheres de maior risco e de menor risco. E naquelas mulheres de maior risco, elas vão requerer mais atenção e a escolha mais selecionada das drogas que ela vai utilizar. Para finalizar, seria a questão de você precisa ser feliz. Ao ser feliz, ao ter qualidade de vida, a estabelecer relações afetivas saudáveis, seja com cônjuge, seja com filhos, seja com familiares ou com amigos, você desenvolve sua autoestima. Estabelecimento de práticas saudáveis, como atividade física, como dietas. E a reposição hormonal entra como a cereja do bolo. A reposição hormonal entra para dar o toque final de qualidade, de feminilidade, de disposição. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos e pelas informações. Tá bom, Juliana. Obrigado.